Minha opinião é de que o centro está definido. João Azevedo, simbolizando as candidaturas mais ao centro, definiu a sua escolha por Cícero Lucena. Ainda falta Rui Carneiro, Raoni e Wilson Filho, que anda muito animado com pesquisas que ele tem. Mas o centro tem seu candidato. Diferentemente, a esquerda e a direita estão ainda nas dúvidas. Ricardo Coutinho vai definir quanto? Vai esperar todos os julgamentos? Vai se unir com o cartacho? Porque aqui é a união de forças. Aguinaldo Ribeiro, Daniela, Cícero e João Azevedo com seu esquemão. E olha que João Azevedo partiu na frente. Vem mais gente nesse pacotão do centro. O PT, cartacho e Ricardo Coutinho na esquerda. Vão se unir ou não vão? Eu percebo que João e Cícero cravaram hoje uma vaga no segundo turno. E aí? A outra vaga vai para a direita com Nilvan, Valber Virgulino, Eduardo Carneiro. A direita também precisa se unir, escolher o nome. Ou se entram forças em Nilvan, vão divididos. É risco ficar dividido nesse momento. Está chegando a hora da onça beber água. E João já deu a sua senha. Partiu na frente. Resta saber como vão se comportar as outras duas frentes. De direita e de esquerda. No tocante é o evento, agora há pouco. Em que pese as falhas técnicas, de tecnologia, porque quem bancou o mico foi Daniela Ribeiro, que não sabia falar na live do governador. Mas é o fato do dia, a decisão do governador. É esperar o tempo para ver as consequências dessa decisão. Pelo sim, pelo não, esta é a vinda.